E aí pessoal, bora ganhar dinheiro hoje? Bom, hoje vou estar apresentando para vocês uma plataforma onde você pode tirar seus ganhos aí e com um saque mínimo bem baixo. Mas antes do pé, se vocês se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, deixem aquele comentário maroto para dar essa forcinha para o canal, beleza? Então bora lá. A gente está falando aqui da plataforma da JumpTask. Eu já tinha meio que falado por cima sobre essa plataforma. Quando eu divulguei sobre a Honor Game, que agora tem essa parceria com a JumpTask, até falei pessoal que compensa muito vocês vincularem a Honor Game com a JumpTask porque você consegue fazer o saque mais rápido. Muita gente me pediu para poder estar explicando melhor como é que ela funciona, as funções que ela tem, como que saca. Então por isso eu estou fazendo esse vídeo aqui, tá bom? Então bora lá. Primeiramente, já respondendo a muitas perguntas que tem muita gente, pessoal, que não entende como é que funciona bem a questão da rede da blockchain, tá bom? Tudo que você vai fazer em blockchain, tudo que você vai fazer com relação à criptomoeda, você tem que pagar a taxa de gás. Muito raramente você vai mexer com uma plataforma que você não precise pagar uma taxa de gás. Então o pessoal, ah, não compensa aqui porque tem que pagar um gás, não sei o quê. Gente, tudo que você vai fazer na blockchain, respondendo novamente, você tem que pagar a taxa de gás. Ah, mas a Honor Game, a gente não precisa pagar a taxa de gás. Deu os 20 dólares, eu vou e mando sacar. Realmente. Mas você vai juntar aí um ano, mais ou menos, ou um ano e meio, dois anos, para poder ter o mínimo para você sacar. Aqui a gente está falando de saques que você pode fazer em torno de dois a três saques por mês, talvez até mais, dependendo do seu foco na plataforma da Jump Task, tá bom? Ela está pagando, ela tem aplicativo para celular, eu vou mostrar para vocês no celular o funcionamento do aplicativo. Então, é uma plataforma que realmente tem muito a oferecer para o público. Quando vocês logarem no link que vai estar na descrição, no comentário fixado, vocês vão criar a conta, eu logo pela minha conta do Google. Aí vocês vão ter aqui o perfil de vocês. A primeira coisa, foquem em ativar o perfil de vocês. Vocês vão clicar aqui e vão fazer o quê? Linkar as contas. Vem aqui, ó, LinkedIn Accounts. Vocês vão linkar a conta sua do Discord, Telegram, do X. Por enquanto, não dá para vocês fazerem, porque vocês sabem muito bem que o X está bloqueado aqui no Brasil. Então, nessa lincagem aqui, não vai resolver. Fez isso aqui, vocês vão vir aqui em My Wallet e vão conectar uma carteira de vocês. Tem diversas carteiras que são disponíveis aqui para vocês estarem logando. E aí, assim, vocês escolhem. Podem fazer por MetaMask ou outra carteira que seja. Uma coisa, um adendo, é que está dando erro na hora de vocês usarem o aplicativo lá do celular para poder logar a conta. Aqui está dando erro na sua carteira. Então, é interessante vocês linkarem a carteira de vocês pelo computador. Depois usam lá no aparelho celular normalmente. Aqui é o perfil de vocês. Vocês conseguem fazer as edições aqui normalmente. Aqui, ó, posso colocar, então, aqui o perfil nosso do canal, né? Aqui, ó, Samus Games. Posso mandar salvar aqui normalmente. Aí já mudou aqui, tá vendo? Posso alterar aqui, ó, a foto do canal aqui. Aqui tem os avatares. Não tem como você colocar um perfil, uma foto que você já tenha salva. Eu já tinha mudado só minha foto do perfil aqui, mas vocês conseguem fazer. Aqui mostra os meus earnings, né? O token JMPT é o token principal de governância. E aí, assim, vocês podem ver que eu estou com 0,28 tokens. Estou no total aí de 0,32 centavos de dólar. Qual que é o saque mínimo? 0,5 JMPT. Esse JMPT, geralmente, vai dar em torno de uns quase 60 centavos de dólar. Esse é o mínimo pra saque. Depois que vocês conectam a carteira, a plataforma funciona pela rede da BNB. Só deixando bem claro pra vocês. Vocês podem clicar aqui, ó, em ADD pra adicionar o token na carteira. Abrindo aqui a Metamask, vocês podem ver que o token está aqui, ó. Ele está hoje, atualmente, com 1,13% de valorização. Como eu falei, é um token muito interessante, gente. Por mais que o pessoal, às vezes, fale, ah, mas o token é baratinho. Gente, não é baratinho. É um token que tem um valor muito interessante mesmo, compensa muito. Feito isso aí, que é linkar as contas, linkar a carteira, você já está pronto pra começar a fazer seus ganhos. Ah, como assim? Você vai vir aqui na parte do Weearn, e aí aqui vai aparecer as principais parcerias pra vocês fazerem. Ó, pra vocês verem aqui, ó. Dá start aqui numa conta free, aqui, a Trial. Vocês vão conseguir ganhar aqui 3,50. Daria mais 3,99. Tem umas coisas, gente, deixa eu ver se dá pra traduzir. Tem umas coisas que realmente são difíceis de fazer. Não são fáceis, não. Então, assim, vamos voltar aqui pra primeira conta. Aqui, ó. Se vocês olharam aqui, ó. Inicie uma avaliação gratuita pra ganhar o token, né? Registre e inicie um teste gratuito. Então, você tem que iniciar um teste gratuito aí, e vai ser recompensado em Jopita MPT. Clicando aqui em Saiba Mais, vocês vão ver os detalhes. Então, aqui já fala, ó. Aceite a oferta, registre no OnTask S, e inicie um teste gratuito de 14 dias, seja recompensado somente novos usuários. Você verá sua recompensa dentro de 30 dias após a conclusão. Então, são missões que não vão cair logo de cara pra você. Tem um valor mais alto? Tem. Mas não vão cair, por acaso. Se vocês olharem aqui, ó. Essa outra plataforma aqui que eu fiz, vamos voltar bem, acho que é a terceira aqui. Aqui roda as principais, as que pagam mais, tá? Então, só deixando bem claro. Mas tem outras mais baratas. Igual a da... Vamos achar... Essa aqui, ó. Cringe Hold. Dá pra ganhar 1 dólar e 99. Essa missão aqui eu já fiz, tá bom? E aí, eu só tô esperando agora o token cair, os tokens caírem pra mim, tá bom? É o mesmo esquema. Cai em torno de 30 dias, os tokens pra você. E vai caindo. Então, se torna uma coisa de forma totalmente passiva. Não é bem passiva, porque você vai ter que dedicar pra fazer essas missões. Então, você consegue fazer aqui diversas missões. Essas daqui são mais difíceis, mais demoradas. Mas aí tem outras missões aqui, ó. Missões Premium, que você vai ter que colocar dinheiro com parcerias. E aqui começa, ó. Tarefas de mídia social. Essas daqui, vocês não vão conseguir fazer nenhuma. Já deixando bem claro. Porque todas elas, vocês têm que fazer no X, tá bom? Então, como o X tá bloqueado, então, não tem como. Aqui, ó. Minhas tarefas iniciadas, tá vendo? Você consegue ver todas as que eu já fiz aqui de tarefas. Então, é uma forma muito legal. Aqui, ó. A Betfolio, eu já comecei. Aqui também, ó. Dinheiro Grátis da Roner Game, já comecei. Já comecei aqui. Esse aqui de assistir vídeo, já comecei também. Então, você consegue ter um histórico de tudo que você já começou. Então, se você pegar aqui, ó. 2 dólares aqui, mais 2 aqui, dá. Mais 1 aqui, dá 3. Com 28, dá 3 dólares. E aqui, mais 2. 3 dólares e 30, vamos dizer assim. Com missões simples. Aqui, ó. Tem as missões de assistir. Você vai ganhar menos, mas, assim. Você ganha também. Tem a parte de entretenimento. Tem tarefas rápidas. Essas tarefas rápidas são bem interessantes aqui, ó. O problema aqui é que tem algumas tarefas que você não vai conseguir fazer. Tipo, as que tem no Twitter, né? E aí, tem a parte das pesquisas e assim por diante. Tá bom? Essa é a primeira parte de ganhar. Simplesmente, como essas tarefas tem uns passo a passo pra tudo. Tipo assim, ah, vou... Quero ganhar esse... Ver essa tarefa aqui de ganhar dinheiro. Você vai clicar nela. Aqui tá falando, tal. Como é que funciona. Depois, assistir o vídeo. Vai pra descrição. Clique em mostrar mais e abra o último link na parte inferior da descrição. Sem comentar, spa. E mostra o basicão. Tá bom? Então, aqui. Você clica em aceita a oferta. Aí, ele vai abrir o vídeo aqui pra você. Não vou mostrar em detalhes. Você assiste o vídeo até o final aí. Você pode acelerar aqui. E, de preferência, que faça algum comentário no vídeo, entendeu? Porque eles vão reconhecer a sua conta logada pelo comentário. Fez o comentário? Pronto. Você pode fechar aqui e você vai aguardar eles reconhecerem aí o seu cadastro. Como eu falei, não é logo de cara que vai cair o valor pra você. Então, assim, como eu falei, não é logo de cara que vai cair o ponto pra você. Mas, lembra, tem que deixar um like lá e aí, deixa um comentário também. Aqui não fala pra deixar comentários, mas você pode deixar algum comentário, tá bom? E aí, simplesmente, clicou em aceitar a oferta, pronto. Aí, já vai entrar na lista das missões que você tá fazendo. Funciona simplesmente dessa forma, gente. Tem a opção aqui, Missões Web 3, onde você consegue fazer algumas tarefas pra você ser complementado e ganhar aí as missões. Lembrando que os tokens você vai ter que sacar pra sua carteira e depois vai ter que vender eles, tá bom? Vai ter que pagar a taxa de gás pra vender e tal. Então, assim, não adianta você ficar sacando toda hora porque acaba que a taxa de gás vai comer e tudo que você ganhou. Tem tabela de classificação. Eu vou voltar pro inglês pra ficar mais simples porque às vezes vocês vão ter dificuldade porque vai estar diferente um pouquinho. Aí, tem aqui o leaderboard, que seria a classificação, os melhores que estão fazendo e tal, quanto que vai ter. Vai ter uma distribuição aqui. Vocês podem ver que tem um valor aí a ser distribuído pra o pessoal os 50 melhores. O melhor aqui, a top 1, vai ganhar 72 dólares. É um valor muito alto aí. Tem a parte do staking. Por isso até, gente, que o token tá num valor muito legal. Por quê? Porque vocês conseguem pegar aí tokens da JMPT e colocar em stake. É claro que os tokens tem que estar na sua carteira lá, tá bom? Você simplesmente coloca, você escolhe qual plataforma que você quer fazer stake. Aqui tem os APR aqui, tem com 24%, 20%. Tem aqui a mais utilizada, tá vendo? E aqui tem várias opções, 6%, 2%. E o pessoal vai colocando aqui stake, fala quanto tempo que você vai querer bloquear, qual quantidade. E aí você coloca em stake pra poder ganhar. Tem o sistema aqui da Roner Game que eles divulgam um pouquinho como é que funciona, tem a renda passiva. Lembrando que tem um bônus extra de 10% se você tiver com essa conta logada lá na Roner Game. Então compensa demais. Sistema de referral onde você consegue convidar e ganhar mais 10%. Quem puder ajudar o canal aí vai ser de grande ajuda. O link vai dar na descrição e no comentário fixado. Tem aqui o sistema de bônus dos códigos e aí onde você pode inserir códigos. Mas até hoje eu nunca consegui nenhum código não, tá bom? E aí o help lá que seria pra você procurar uma ajuda. Mostrando aqui o aplicativo no celular, vou abrir aqui pra vocês. Vocês podem ver aqui que já está aberto aqui a Jump Task com as mesmas telas. Aqui é um sistema de reward que todos os dias você pode clamar esse reward. É aleatório, você pode ganhar muita coisa ou pode ganhar quase nada. Mas todos os dias você vai ganhar um bônus que você pode clamar a cada 24 horas em tokens. Esses tokens depois você pode sacar. Aqui já aclamei o meu de hoje então nem como fazer. E o basicão, lá no topo aqui tem o menu onde vocês conseguem pegar as mesmas configurações. Não vou ficar perdendo muito tempo ensinando a mesma coisa pra vocês. Vocês conseguem acompanhar os valores aqui como é que estão e ver as principais missões que tem. Descendo aqui vocês vão ver as missões que eu já iniciei e tudo mais, tá bom? Então assim, era isso que eu queria estar passando pra vocês. Apesar de não ser uma plataforma tão nova assim, mas é uma plataforma que tá pagando, o pessoal tá sacando. Muitos amigos meus já procuram e falam ah é, outra coisa né, eu não mostrei aqui a opção do saque. Eu vou mostrar pra vocês, não tem como eu sacar porque eu não tenho o mínimo de saque, tá bom? Mas aqui, pra sacar você vai vir aqui em earnings e aí você vê aqui ó a barra carregando. Então aqui, eu já carreguei aqui mais de 50% da barra aqui. Vocês podem ver que com 0.5% eu consigo sacar. Quando eu chegar nesse mínimo eu já posso clamar e dar o payout. Ou posso esperar acumular mais pra poder clamar. Não é obrigatório eu clamar aqui esse mínimo, tá bom? Eu até indico vocês fazer o claim uma vez ao mês, não ficar clamando direto porque como eu falei, tudo que vocês fazem tem gás pra vocês pagar. então é interessante vocês darem uma segurada aí na mão, né? E não clamar toda hora não, tá bom? Então era isso que eu queria estar passando pra vocês. Novamente, muito obrigado a todos. Façam as missões, tentem completar todas elas pra dar muito bom aí, tá bom? Muito obrigado mesmo. Levem sempre Deus o coração na frente de tudo e bora ganhar dinheiro pessoal. Tchau! Tchau! Tchau!